Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Matemática B, a matéria mais importante dessa instituição. Nós vamos iniciar agora a aula 10 e, mais do que nunca, a aula 10 marca para nós uma mudada um pouco grande no nosso conteúdo que estávamos vendo. Nós vamos deixar agora a parte de geometria plana e agora ir para o espaço para ver a geometria espacial. Lembrando que, nas aulas de Matemática B, é muito importante que vocês acompanhem ela pela apostila, certo? Espero que todos estejam com a apostila, então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós vamos agora iniciar o estudo da geometria espacial, ou seja, das figuras 3D, das figuras que têm três dimensões. Então, nós vamos trabalhar muito com medidas, onde, na época, quando a gente estava trabalhando com geometria plana, a gente trabalhava com área, nós trabalhávamos com comprimento, largura, geometria espacial também tem isso, mas agora a gente vai trabalhar também com a medida de volume, bastante, certo? E a geometria espacial é muito importante, ela cai bastante nos vestibulares, tanto no Enem como na Universidade Federal do Paraná. E, então, tem que ter uma atenção bastante importante nela. O que complica um pouquinho a geometria espacial é o número de fórmulas que temos nela, um número de fórmulas pouco grande para decorar. Mas vamos lá? O primeiro conteúdo que a gente vai ver em geometria espacial são os poliedros. Poliedros significa polivários e édros faces. Então, são figuras de várias faces. Isso é o significado de poliedros. No caso aqui, eu tenho alguns tipos de poliedros, ou seja, figuras de vários tipos de faces. Eu tenho uma pirâmide pentagonal, tronco de pirâmide, cosaedro, um cubo, paralelopípedo, tetraedro, dodecaedro, pirâmide quadrangular e tronco da pirâmide pentagonal. São vários tipos de poliedros que nós temos, ou seja, figuras que possuem várias faces. Nisso também, pessoal, nós precisamos definir o conceito de convexo e não-convexo. Nós já trabalhamos com convexo e não-convexo com os polígonos. Então, convexo, se eu passar uma linha por dentro de um polígono convexo, eu percebo que ali na primeira figura ela se mantém dentro do polígono, certo? Já no poliedro não-convexo, eu consigo cortar esse poliedro e minha linha sai para fora, minha reta, ela sai para fora do poliedro ali e em um determinado momento depois volta para ele. Perceba que no convexo não acontece. Ela corta, a reta corta o poliedro convexo, certinho. Já o poliedro não-convexo, ela inicia nele, ela sai para fora e depois volta. Isso significa que ele é um poliedro não-convexo, ok? Seguindo aqui, elementos de um poliedro. Então, o que um poliedro tem? Bom, o poliedro é composto por face, aresta e vértice. A face, igual ali está mostrando um cubo, a face está em laranja ali. Já as arestas são as linhas ali que determinam a face. Então, essas são as arestas. E o vértice são os pontos que ligam as arestas. Então, nós temos face, aresta e vértice. Todo poliedro tem face, aresta e vértice, ok? Agora, como é feita a nomenclatura de um poliedro? Bom, a nomenclatura de um poliedro é em relação aos seus lados. Ele é um pouquinho parecido com a geometria, com a química orgânica até. Então, tetraedro, quatro lados. Pentaedro, cinco. Hexaedro, hepta. É bacana que a gente pode lembrar da seleção brasileira, né? O Brasil foi tetra, com quatro títulos. Cinco foi penta. Sem S, o sexto, esse é hexa. E assim por diante. Professor, é importante lembrar as nomenclaturas, assim, no dia do vestibular? É importante você, pelo menos, saber as principais nomenclaturas, assim. Pelo menos, tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro, heptaedro. Isso é importante saber. Certo? Os tipos de poliedros agora. Então, assim, os tipos de poliedros que nós temos, quando são regulares, quer dizer que esse poliedro vão ter todas as faces com o mesmo formato de polígono. Por exemplo, no tetraedro, todas as faces são triangulares. No hexaedro, todas as faces são quadrangulares. No octaedro, todas triangulares. No dotecaedro, todas triangulares. E no icosaedro, todas pentagonais. Já ali, nos poliedros irregulares, o prisma reto tem faces quadrangulares, retangulares. O prisma oblíquo tem faces como se fossem paralelogramos. Pirâmide quadrangular, triangulares e quadrangulares. Tronco de pirâmide, tem um pentágono, tem ali também quadriláteros, tem triângulos. Então, para ser regular, todas as faces têm que ser iguais. Tem que ser o mesmo polígono que acompanha elas. Agora, o que é importante, pessoal, a gente lembrar é saber os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são muito especiais. E nós temos que lembrar porque só existem cinco poliedros de Platão. E por que eles são especiais? Eles têm todas as faces iguais, de mesmo tamanho, e todas as faces com o mesmo polígono. Então, ali, o tetraedro tem quatro faces, quatro vértices e seis arestas. Todas as faces são triangulares. O hexaedro, é o cubo. Ele tem todas as faces iguais, seis faces, faces quadrangulares. O octaedro, todas as faces iguais, tem oito faces. Tem todas as faces triangulares e oito faces. O icosaedro, ele tem todas as faces iguais e as faces são triangulares. Então, assim, é muito importante lembrar porque são só cinco poliedros de Platão. E pode cair no vestibular. O vestibular pode dar só o nome e você já tem que lembrar o número de faces, de vértices e de arestas desses polígonos. Só que, é claro, nós temos uma fórmula para nos ajudar, caso vocês se esqueçam, a fazer isso. Bom, pessoal, ainda sobre poliedros de Platão, eu tenho um macete aqui para ensinar para vocês, para não esquecer quais são os tipos de faces triangulares para cada poliedro de Platão. Então, vamos lá. O macete consiste no melhor achocolatado do mundo, que é o TOD. Então, o TOD, a letra T, representa o tetraedro. A H, o hexaedro. O O, o octaedro. O D, o dodecaedro. E o I, o icosaedro. E a gente usa o seguinte macete. 3, 4, 3, 5, 3. Então, 3, 4, 3, 5, 3. Tetraedro, faces triangulares. Hexaedro, quadrangulares. Octaedro, triangulares. Dodecaedro, faces pentagonais. E o icosaedro, triangulares. Então, é um macete para vocês lembrarem o tipo de face com cada um dos poliedros de Platão. Então, novamente, tetraedro, faces triangulares. Hexaedro, quadrangulares. Octaedro, triangulares. Dodecaedro, pentagonais. E o icosaedro, de novo, triangulares. Ok? Tá. Agora, outra parte importante é o teorema de Euler. Muitas pessoas falam, ah, o teorema de Euler, de Euler. Na verdade, Euler é francês. Então, o Euler foi um jogador do Gama, de um clube lá de Brasília. Então, Euler, na verdade, também foi um jogador, se não me engano, de São Paulo. Eu acho. Mas o Euler é um nome brasileiro que a gente fala. Mas, lá na França, a gente chama de Euler. E foi um francês que fez esse teorema. Então, quando a gente for falar, a gente fala teorema de Euler. O teorema diz o seguinte. Que diz o seguinte. Vamos, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de aresta mais 2. Goste, professor. Eu tenho dificuldade para decorar a fórmula. Então, vai ao macete aí. Dessa forma, a gente pode também falar. Vamos fazer amor a 2. É um jeito mais fácil de decorar a fórmula. Então, vamos fazer amor a 2. É igual a vértice mais face. É igual a aresta mais 2. O teorema de Euler vale para todo poliedro convexo. Então, todos os poliedros convexos valem o teorema de Euler. Todos. Inclusive, os sólidos de Platão. Outra coisa que é importante lembrar. É que, para a gente definir a aresta em alguns exercícios, a gente define na seguinte maneira. Número de faces vezes o polígono da face divididos por 2. Só um exemplo. Então, digamos que assim. Dado um poliedro que possui 5 faces triangulares, 8 faces quadrangulares e 5 faces pentagonais. Então, para montar esse exercício, eu vou fazer. Eu multiplico o número de faces pelo seu polígono que ele representa e divido por 2. para descobrir o número de arestas. Mas, então, vamos para a prática para a gente ver como que se encaixa mais na prática. Essa fórmula e tudo mais que a gente aprendeu hoje. Exercícios. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que cada vértice se encontra os 5 arestas. Determine o número de faces dessa figura. Bom, primeiro passo. A gente descobriu que são 20 vértices. Beleza. Depois, nós descobrimos que o número de arestas ali, ele equivale... Então, sabendo que o poliedro possui 20 vértices é que em cada vértice se encontra os 5 arestas. Então, em cada vértice a gente se encontra 5 arestas. Ou seja, eu sei que o número de arestas é igual... É multiplicado pelo número de vértices. Mas, a gente viu ali na fórmula que a aresta vai ser, ali no caso, o número do polígono multiplicado pelo número dele. Então, ali, eu tenho 20 vértices ali e para 5 arestas. Eu estou dividindo ele por 2 porque as arestas se encontram. Então, eu preciso dividir elas por 2 para não repetir. Então, a aresta é igual a 20 vezes 5 divididos por 2. 20 vezes 5, 100. 100 divididos por 2, 50. Então, o número de aresta é 50. Agora, eu substituo. No lugar do vértice, eu coloco 20. No lugar da aresta, eu coloco 50. Então, vai ficar aqui. Então, o número de faces, passo 20 para o outro lado, vai ficar negativo. Então, 52 menos 20 vai ficar 32 faces. Esse é o número de faces desse exercício. Já no próximo, FAAP. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Bom, então, pego a nossa fórmula. Vértice mais face igual a aresta mais 2. E vamos lá. Ele falou que o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, quer dizer que aresta é igual a vértice mais 6. Neste caso aqui, né? Pegamos a nossa fórmula e substituímos. No lugar da aresta, a gente coloca o valor que a gente sabe, que é vértice mais 6. Beleza. Então, substituímos na fórmula ali, vai ficar vértice mais face é igual a vértice mais 8. Jogando o V para o outro lado do vértice, vai ficar V menos V mais F igual a 8. Corta ali o número de vértices e vai ficar F é igual a 8. Ou seja, o número de faces são 8 nesse exercício. Próximo. PUC e Minas Gerais. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais e algumas faces triangulares. Qual o número de faces desse poliedro? Sabendo que o número de arestas é o quadro do número de faces triangulares. Bom, vamos lá. Pegar as informações. Nós temos dois tipos de faces. São 3 pentagonais e algumas faces triangulares que nós não sabemos quantas são. Então, essas são as faces que nós temos. Já a aresta, ele falou ali que o número, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Eu não sei quantas faces triangulares são, mas eu sei que o número de arestas vai ser o quádruplo do número dessas faces. Bom, se a gente pegar a fórmula ali da aresta, nós vamos ter que fazer o seguinte. São 3 faces pentagonais, então 3 vezes 5 mais x faces triangulares, eu não sei. E dividido por 2, lembrando a forma da aresta. Mas a gente sabe que a aresta é igual a 4 vezes o número de faces triangulares. Faces triangulares, a gente não sabe qual o valor que é, então nós chamamos de x. Já a aresta é 4 vezes esse x. Então, aquele 2 ali que está dividindo, a gente passa ele para o outro lado para multiplicar. E a gente agora opera a conta. Vai ficar 2 vezes 4, 8x. 3 vezes 5, 15. E x vezes 3, 3x. Joga esse 3x para o outro lado e fica negativo. Então, 8x menos 3x, 5x. Então, 5x é igual a 15. x é igual a 15 divididos por 3. Então, x é 3. Então, o poliado possui 3 faces pentagonais, 3 faces triangulares, totalizando 6 faces. Beleza? Pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Quem ainda tiver dúvidas, estou aos sábados. Não tira dúvidas, geralmente no período da manhã. Ok? Então, eu tiro dúvidas de qualquer uma das matemáticas. Então, se alguém tiver uma dúvida, pode me encontrar lá no tira dúvidas aos sábados. Beleza? Então, é isso, pessoal. Tenham uma ótima noite, dia ou tarde de estudos. E toda boa sorte do mundo para vocês nesse finalzinho de ano que estamos chegando no vestibular. Finalzinho de ano não, né? Mas estamos chegando próximo do vestibular agora cada vez mais. Ok? Então, tudo de bom e de melhor sempre. E até a próxima aula. Até mais. Tchau.